olá pessoal seja bem vindo ao nosso canal Will Maquininhas meu nome é Will e estamos finalizando essa entrega aqui no alto marom é para você que está chegando agora se inscreva dá um joinha aí curte nosso trabalho se inscreva compartilha também isso nos ajuda demais vamos ali agora finalizando essa entrega aqui no alto marom o cliente gostou do produto vamos ali agora fazer uma entrega na urbis 5 graças a Deus está dando tudo certo precisando de trocar sua maquininha ou comprar ou se você não tem ainda vou deixar aqui na descrição o catálogo o link com o catálogo se chama lá que tu curiosas dúvidas compra a sua maquininha com qualidade segurança suporte após a venda e vamos ali fazer mais uma entrega valeu galera acompanha o vídeo E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal